Para além de ser um predador na natureza, as cobras são também uma das obsessões aterradoras dos humanos. De fato, será esse o caso? Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal para ver os vídeos sobre a vida selvagem. Agora vamos dar uma olhada nos momentos. Momento Cobra mexe com presa errada e o que acontece depois? Mangusto vs Cobra A cobra é uma serpente com um veneno extremamente perigoso. Quando ataca sua presa, esta sofre uma morte dolorosa antes de morrer. Por isso, é muito raro que os animais se atrevam a enfrentá-las. Perante tal vantagem, a cobra não hesitou em entrar numa luta contra uma fêmea de mangusto. O mangusto e a serpente são os rivais mais perigosos um do outro. Quando se defrontam, os resultados são completamente imprevisíveis. Esses dois predadores envolvem-se numa luta equilibrada, tentando atacar os pontos fracos do outro. Após um curto ataque, a cobra ganhava vantagem quando, de repente, o segundo mangusto apareceu para inverter a situação, fazendo com que a cobra ficasse gravemente ferida. A cobra tentou intimidar e atacar, fazendo com que um mangusto recuasse e a cobra fugiu rapidamente antes de se tornar uma refeição para os outros dois mangustos. Mas nem todas as cobras têm tanta sorte. Em outra batalha feroz, uma cobra toupeira que tinha começado a caçar e apanhada por um texugo de mel errante e esfumiado. A cobra toupeira parece atacar com confiança o seu predador enquanto o texugo tenta aproximar-se dela. Embora estas serpentes não sejam venenosas, podem causar uma picada fatalmente dolorosa se estiverem infectadas. Esta cobra estúpida não só não fugiu, como correu ativamente para atacar a cabeça do inimigo à sua frente. Depois de alguns ataques ineficazes, começou a virar-se e a fugir. Mas já era tarde demais. Nessa altura, o texugo de mel começou a gostar da brincadeira com esta cobra autodestrutiva. Começa a morder a cabeça do adversário e depois puxa a cobra para trás com as suas garras. Depois de um pouco de luta, o texugo de mel conseguiu rapidamente uma refeição deliciosa. Águia cobra rasgando a cobra enquanto ela tenta escapar. O que é que pensa quando uma cobra venenosa e um pássaro se confrontam? Fica-se preocupado que o veneno da cobra mate o pássaro. Não, esta cena horrível teve lugar no Parque Nacional Kruger. A águia desce em direção ao solo e o seu alvo é a cobra africana. Trata-se de uma serpente venenosa, conhecida como o caixão da morte em África. Esta águia não conseguiu controlar a serpente venenosa com as suas pernas, tornando-a incapaz de levantar a cabeça para ripostar. Foi terrível ver a águia começar a comer e a rasgar a cobra ainda viva. Foi uma morte dolorosa. A águia é também muito sábia, comendo apenas a carne de uma cobra venenosa. A partir do corpo que continha o veneno, foi deixada na perna da estrada. Veja, mãe rato salva a bebê de cobra. As cobras venenosas são assim tão assustadoras? O que achas de uma cobra louca a fugir de um rato? Parece ridículo, mas é verdade. Esta cobra atacou a toca de uma ratazana fêmea e levou o seu bebê. Para salvar o rato bebê, a ratazana mãe atacou freneticamente até que a cobra libertou o rato bebê e saiu da sua área. Coelho contra cobra A mãe coelho salva os bebês. Não só nos seres humanos, mas também nos animais, o amor de mãe é sempre forte. Mas quando os seus filhos estão em perigo, o seu amor e instinto maternal estão prontos para correr para o perigo pelo seu filho. Esta cobra matou o coelho bebê quando a mãe estava à procura de comida. Quando voltou e encontrou seu filho prestes a ser comido, a mãe coelho apressou-se a atacar, fazendo com que a cobra fugisse humilhada. No entanto, a mãe coelho não tinha qualquer intenção de desistir e continuou resultamente a persegui-la até o fim. O que acontecerá se o louva-a-deus vira cobra? A natureza selvagem tem sempre surpresas. A vida é o único objetivo com que lutam. O tamanho do corpo não importa. A força e a inteligência são as armas de sobrevivência mais temidas. Os louva-a-deus são pequenos insetos que não se deixam intimidar facilmente. Mas cobras que possuem um veneno obsessivo, quando confrontam elas, têm um final doloroso e desagradável. Obrigado por assistir. Obrigado por ver esse vídeo na íntegra. Me diga qual momento mais te impressionou. A natureza selvagem é sempre misteriosa e cheia de surpresas. Se inscreva no canal para ser notificado sobre mais vídeos de vida selvagem. Até a próxima!